Música Grandes mestres das artes marciais participaram de solenidade na LERJ para comemorar o Dia Estadual do Vale Tudo Brasileiro. A data passa a ser celebrada anualmente no dia 1º de outubro em homenagem ao criador do Brazilian Jiu-Jitsu, Hélio Gracie. Eu acho que é uma homenagem muito merecida e uma ideia brilhante de termos criado essa lei para reconhecer uma arte marcial que originária no Brasil conquistou o mundo inteiro. A Lei 7.053, que institui o Dia Estadual do Vale Tudo, é de autoria do deputado estadual André Lazzarone. Então é uma homenagem a esse esporte que nasceu no Brasil, cresceu no Brasil e que hoje ganhou o mundo. A gente hoje conhece o Vale Tudo como MMA, Mixed Max Martial Arts, que é uma nomenclatura em inglês, mas ele é o Vale Tudo Brasileiro. É a raiz, é onde começou e a gente tem que se orgulhar disso. E começou aqui no Rio de Janeiro. A família vem do norte para cá, mas aqui é que deslancha. Então nós cariocas, nós fluminenses, temos que ter mais orgulho ainda e eu fiquei muito feliz de ter criado esse dia para que a gente possa lembrar sempre, sempre que o MMA surgiu no Rio de Janeiro, surgiu no Brasil e comemorar essa data com orgulho. O deputado lembrou da atuação dele na Secretaria de Esportes, onde percebeu que as artes marciais despertam paixão tão grande no carioca quanto a do futebol. Para marcar na nossa cultura, é uma coisa cultural. O MMA já está, o Vale Tudo, já está enraizado no gosto do brasileiro. O brasileiro hoje tem uma paixão que é o MMA. O evento também serviu para a entrega da moção de congratulações e aplausos ao nono grau mestre João Alberto Barreto, por sua contribuição ao jiu-jitsu e ao esporte brasileiro. É um louvor, não só a mim, mas é um louvor, entenda, todos aqueles que já faleceram, estão lá em cima, no plano superior. A criação do jiu-jitsu foi no Japão, mas a sistematização, o desenvolvimento da luta de jiu-jitsu no chão, isso veio através de Carlos e Hélio Greice. Música 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 Música